Oi, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui inspirada na maquiagem da Rose do Titanic E a gente vai começar pelo preparo de pele, se você tá assistindo aqui esse vídeo é porque eu acredito que a inspiração deu certo Comecei lavando meu rosto com uma espuma, uma espuma de limpeza, apliquei a minha vitamina C, apliquei meu creme diurno e filtro solar Eu vou trabalhar aqui na correção, a Rose ela tem uma pele muito perfeita, né? Então eu vou aplicar aqui nas regiões que eu tô com manchinhas de acne, que eu tô cuidando E em seguida eu vou passar então a minha base, cobrindo aí todo o meu rosto Eu não sou uma pessoa de alta cobertura, tá? Eu gosto também de uma cobertura leve, então por isso que eu não vou fazer uma pele de porcelana Eu tô fazendo uma pele com cara de pele, tá? Eu vou selar bem aqui a área dos olhos, tá? Porque eu vou usar tons terrosos, embora um tanto leves, tons terrosos Então eu não quero que isso se confunda com as minhas olheiras, nem nada disso, o que ressalte essa pigmentação de olheiras Então eu vou selar bem seladinha essa parte A pele daquela época, né? Como era uma pele de porcelana, era uma pele extremamente bem selada, né? Não se permitia brilhos E eu já sou uma pessoa de quê? Da pele mais hidratada Passando aqui pra fazer a sobrancelha, o que pra mim é um desafio, porque ela tem uma sobrancelha muito preenchida, muito marcada O que pra mim é realmente um desafio, porque não é o meu estilo Então eu vou ficar no meio termo Já vou fazer aqui também, ó, um pré-blush Com esse blush bem cremosinho Ela não faz muito truque de contorno Mas tem um contorninho bem de leve, aí eu vou fazer com pó Eu passei esse mesmo blush que eu tô aqui, que eu vou esfumar Eu passei aqui em cima também, ó, da área dos olhos Pra criar um fundo um pouquinho rosado, né? E aqui bem assim, ó, na maçã da bochecha Pra fazer aquele baby face, né? Aquela carinha de bebê Como uma segunda etapa de blush, eu vou usar esse tom aqui, uma misturinha E vou aplicar bem aqui assim, ó, abaixo da sobrancelha Perdão, abaixo da bochecha, né? Pra dar um pouquinho de definição aqui nessa região Como eu falei, ela não usa contorno Então essas coisas aqui fazem a composição da maquiagem Não necessariamente você vai enxergar Mas você vai notar uma certa profundidade Agora eu vou selar um pouco mais essa pele Eu já havia feito essa etapa, tá? Na área dos olhos Mas agora eu vou selar o restante Você acha que acabou de blush? Não Se eu assistir um tutorial com três blushes Eu quero usar três Esse aqui é um blush mineral É um blush em pó Que aí a gente vai passar aqui também, ó Pra fechar essa composição de cores Com chave de ouro Tá vendo? Ele marca Mas ao mesmo tempo fica muito natural E esse blush tem um pouquinho de brilho, né? E eu sei que ela não contorna Mas como eu tô trazendo elementos pra compor Eu posso, então, dar o meu toque E eu vou fazer só um pouquinho Eu tô usando esse pincel aqui da Mary Kay, ó Ele é bem chanfrado, assim Ele é bem bom Pra esse tipo de coisa, ó Pra esse tipo de situação Ele encaixa bem direitinho E já dá um pouquinho de definição Só pra marcar Mas pra compor, realmente Eu tô fazendo uma coisa que eu não costumo fazer Que é contornar nariz Mas é mais por conta Da composição aqui da maquiagem Vou esfumar isso, né? Outra coisa que é bem característica É que isso aqui é bem profundo, né? No rosto dela Então eu vou fazer só um pouquinho Só pra não dizer que eu não Que eu não fiz Só que é bem aprofundada Essa entrada aqui, ó Em finalização Eu usei essa sombra aqui, Cinnabar E eu apliquei na sobrancelha também Por cima Só pra dar uma quebrada Porque tava um castanho bem mais escuro Aí eu deixei um castanho meio amarronzado Mais avermelhado Uma mistura dessas duas cores aqui, ó Pra que não ficasse Se eu aplicar só essa daqui Que provavelmente é o que ela tem na pálpebra Ficaria muito chamativo Por causa do meu tom de pele Então eu tenho sempre que subir um tom Aí eu fiz essa misturinha Apliquei na pálpebra E mais uma vez descendo aqui Eu vou aplicar essa cor aqui Esse marronzinho Eu já apliquei até Pra dar um pouquinho de definição Mas de forma que fique bem natural Bem aqui, ó Redondinho E bem no comecinho E uma marcação leve assim, ó De côncavo Só pra realmente dar um pouquinho De definição pro olho Agora pra dar um pouco mais de profundidade Eu vou pegar muito de levinho Dei só um toquinho Na sombra Sinabá E eu vou depositar ela aqui no cantinho Mas eu não vou usar esse pincel Eu vou usar o outro Porque já está com os tons mais claros Então ele vai fazer um esfumadinho Embora não seja um pincel de esfumar Ele vai fazer uma misturinha Com o que já estava no próprio pincel E aí eu consigo dar um pouco de definição Tá vendo? Mas de forma que fica bem suave É uma maquiagem com muita cara de natural E agora eu peguei um pouquinho dela de novo E aí a gente aplica, ó No finalzinho E no comecinho do olho Depois a gente esfuma isso aqui Mas é só pra dizer que tem Tá vendo? Aí você mistura No meio não passa nada E aí mistura com o próprio dedo mesmo Pra ficar bem suave, tá vendo? Bem cara de que não passou nada Mas olha Que dá uma diferença Uma leve diferença Mas dá Eu apliquei pra iluminar Abaixo da sobrancelha Essa sombra aqui Que é a biscote Bem branquinha E eu apliquei em toda a minha pálpebra também Porque é nessa hora Que a gente faz esse encontro Que é quase um cut crease Que ela tem aqui Lembrando que Esses tons Tá vendo como fica natural? Mas eles tem que ficar naturais Pra minha pele, tá? Pro meu tom de pele Então é tudo um pouco mais Forte aqui em mim Por causa da minha cor O que faz ressaltar Essa parte aqui dela Mais funda É exatamente essa curvinha Você pega um pincelzinho Tipo um pincel lápis E aí faz aqui Bem pra baixo Aqui também Bem no cantinho Porque aí ilumina Sem brilho Ilumina sem dar brilho E ao mesmo tempo Realça As partes onde você Tentou ali Colocar profundidade Eu vim com o meu dedo Misturei essas duas cores Aqui do blush E agora apliquei aqui No centrinho Que é onde dá Aquele toquezinho De rosa Sabe? Pra ela Que naquele olhar Você quando ela pisca Você percebe Que tem um toque de rosa Claro que eu vou esfumar Depois isso aqui Pra ficar tudo dentro Do contexto, tá? Tô fazendo apenas A construção Mas ó Já voltamos então Com aquele rosinha E o rose Usa delineador Mas essa etapa Eu não consigo mostrar Pra você Vou finalizar E já venho Com isso pronto Não é o melhor delineado Mas também não é o pior Não é mesmo? E por cima dele A gente também vai dar Uma aquecida Com a cinabar Ó Eu vou fazer aqui Ó A máscara de cílios Vou deixar os cílios Bem curvadinhos Assim pra cima Vou passar uma máscara Que eu escolhi Máscara de volume Em cima E embaixo Batom Eu me inspirei Nessas duas imagens Que estão aqui Ó Pra fazer o batom E aí como que isso Vai funcionar? Eu não tenho Eu queria chegar Mais ou menos Num meio termo Então eu vou usar Essas duas cores Aqui de batom Vou te mostrar Mais de perto Ó Aqui tá um deles Sozinho Batom puro E aqui tá o outro Batom puro Então eu vou passar Esse daqui E depois esse por cima E eu vou chegar Nessa cor Vamos ver como é Que vai ficar Batom aplicado Vamos pro segundo Tô usando aqui Ó Com um pincel Porque a ideia Não é fazer uma mistura Tá? É realmente Aplicar por cima Tá? Porque na mistura Vai dar outra coisa Eu quero aproveitar O fundo Que a gente tem ali E eu quero Descer um pouco O tom Eu não sei Se no vídeo Fica a mesma coisa Mas aqui no ao vivo Eu consigo perceber A diferença Então agora O que eu tô fazendo É pegar essa Sombrinha aqui Branquinha Biscote Eu já fiz E eu apliquei Em cima de tudo Pra baixar um pouquinho O tom Deixar um pouco Mais natural Eu fiz algo parecido Mas eu mexi Só com o pincel Eu peguei Esse aqui Do Fiber E esfumei Bem aqui Esse blush Pra ele ficar Mais apagadinho E cada vez Pertencer mais A minha pele Ficar cada vez Mais natural Voltei aqui No meu contorno Só porque Eu tô achando Que ainda tá Muito rosado Pra minha pele E aí vou Muito levemente Fazer assim Uma misturinha Pra cair um pouquinho Só Esse tom Na verdade Pra subir um pouquinho Esse tom Era pra cair o rosa E aí sim A gente tem Uma coisa Um pouquinho mais Com Combinando assim Com o meu tom de pele Vou trabalhar aqui Um pouquinho No cabelo Só pra compor A caracterização E já volto Prontinha Estou pronta E aí O que você achou? Lembrando que a ideia Não era fazer uma cópia E sim buscar os elementos Pra inspirar A construção da maquiagem Poderia ter feito Com menos coisa? Poderia Tá? Mas aqui eu sou apaixonada Pelo processo de construção É Vou colocar aqui As fotos de novo Pra você Fazer aí A sua comparação E faça você também Gente Isso aqui é só uma forma Da gente De se contrair um pouco Sabe? Na nossa sexta-feira Então aproveita Tá bem? Faz aí o seu look O look que você quiser Depois me conta O que você achou